Música Hey! Fala minhas rainhas! Então, DJK Show aqui na área Pra quem não sabe, JK é João E Kevin E Kevin Tá moscando, tá moscando Então, a gente veio aqui pra falar um pouco mais sobre o canal É o primeiro vídeo Se tiver algum erro aí, desculpa a gente Estamos começando Mas então, a gente veio pra falar o seguinte Com olha sem misera Fala aí Nosso canal vai tratar sobre tags Vai falar, vai estar aí na descrição do canal Se vocês dão uma olhada aí na página do canal Vai estar lá escrito Nosso canal vai tratar de vlogs, tags, desafios Perguntas e respostas e muito mais Se você tiver alguma ideia Segue a nossa página lá no Facebook Dá um like lá DJK Show Vocês procuram lá Dá um like Vai estar na descrição do vídeo Vai estar na descrição Vamos deixar na descrição aí pra vocês E se inscreve no canal Deixa o seu like no vídeo Sei que não é muita coisa Mas a gente vai estar falando aqui um pouco sobre Um pouco mais sobre o canal Então, de começo a gente tá Queremos fazer uma O desafio do travessão Isso Vamos fazer o desafio do travessão Você conhece o travessão? O travessão? O travessão Sim Mas então É assim Pra quem não sabe O desafio do travessão é o seguinte Ele funciona de certa maneira Funciona assim Vamos montar em teams Teams Quem não sabe é a equipe É o Team JK Pra representar o canal O Team GK Que é o Gustavo Caíque E o Team CM Que é Christopher Morian Nós vamos deixar o canal do Christopher aí Pra vocês também darem uma olhada aí na descrição E Pra quem não sabe O desafio do travessão funciona da seguinte forma Aceitou o travessão Três pontos Serão três chances pra cada um De Cinco rodadas Vamos fazer cinco rodadas E Aquela equipe que tiver menos pontos Leva a bolada no final Exatamente E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E dê um like aí Se não gostou Se inscreva Se não gostou Se inscreva aqui É cara Dá um sal Ajuda nós aí É nóis Esse pó aqui Te faz ela Tamo junto Tamo junto Falou Fui